Câncer de mama triplo negativo com metástase no pulmão, controle de 3 em 3 meses. Durante esse intervalo, pode se espalhar? M. Souza. Eu não sei que tipo de tratamento você está fazendo. Provavelmente, se você está com metástase no pulmão, o câncer já está espalhado no seu pulmão. Então, essa é a definição de um câncer metastático. O que talvez aconteça, que você está com medo, é que ele aumente a quantidade de metástases e apareça em outros lugares. Não tem como saber. Então, se você está fazendo tratamento, é porque a sua equipe médica está investindo e apostando que esse tratamento vai funcionar, vai pelo menos controlar essas metástases, que é o que a gente fala, quando tem doença metastática, não aumentar já é sucesso. Diminuir maior sucesso ainda. Agora, quando ele cresce mais ainda, a gente tem que fazer outros tipos de tratamento. Três meses, não tem como ficar fazendo exame todo dia em você, porque primeiro a radiação, o desgaste e tudo mais, isso é pior. Muito frequente, mais cedo talvez que isso, porque às vezes não dá tempo de avaliar o tamanho ou a quantidade de lesões, a não ser que você comece a sentir algum sintoma. Então, por isso que o controle a cada três meses proposto para você é um intervalo razoável para ter uma ideia se essas metástases estão piorando ou estão melhorando. Tchau. 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 Tchau.